Hoje em matemática a gente vai ver sobre o, tem um cara que ele ganha, pelo que, ele trabalha, por exemplo, quatro horas e ganha cinquenta e quatro reais, oito horas e ganha cento e oito. E a pergunta é, quanto ele ganha por hora? Então, o que você, tipo, assim, faz se você, ah, pega isso e divide por isso, ou sei lá, pega esse e divide por esse, vai dar a mesma coisa. Mas a gente também pode fazer de outra forma, que é graficamente, ou é aqui, ó, pela fórmula. A fórmula é delta y sobre delta x. O delta y é de cento e oito menos cento e quinta e quatro, e o delta x é oito menos quatro. Ou seja, vai ficar cinquenta e quatro sobre quatro, que dividido é treze ponto cinquenta e oito, treze ponto cinco. Ou seja, que ele ganha treze ponto cinco por hora. Aqui é uma forma, forma um, essa daqui é forma dois, e a forma três é essa daqui, ó, que é graficamente, por exemplo. Aqui é quatro, aqui é cinquenta e quatro. Então, você vê, ó, essa daqui, se você dividir isso por isso daqui, vai dar treze ponto cinco. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.